Bem pessoal, hoje eu vou fazer um procedimento e é um procedimento que eu já tinha marcado, depois marquei e agora voltei a marcar, ganhei a coragem novamente para fazer, que é micropigmentação nos lábios. Apesar de eu fazer o preenchimento labial, isso é uma coisa que eu gosto e que sinto que faz diferença na minha boca e na minha fisionomia. Realmente o contorno é uma coisa que me incomoda, até mesmo na minha maquilhagem, porque eu, por exemplo, no lábio inferior não tenho qualquer contorno, não existe uma linha entre o meu lábio e o resto da minha face, portanto é tudo uma questão de cor. A minha inquietação neste caso é o facto de ser no rosto, porque, come on, isto é quase como se fosse uma tatuagem, portanto tatuagens é o que não me falta nos braços e em outros sítios do meu corpo, por isso isso para mim não é um problema, mas sim a questão de ser no rosto e de alguma coisa poder correr mal. Este é o close-up da minha boca e como vocês podem ver o meu contorno é quase inexistente no lábio inferior. No lábio superior, curiosamente, eu até tenho algum contorno e algum pigmento, mas no de baixo é mesmo quase inexistente, tanto que eu muitas das vezes até tenho problemas em pintar os lábios, porque o lábio inferior para mim é sempre tão difícil que eu acabo sempre por exagerar ou por fazer mais curtinho e eu sinto que este procedimento vai-me ajudar muito também a esse nível, porque eu adoro maquilhagem, sou uma make-up lover e sem dúvida que eu vou sentir progressos e melhorias na forma também como eu me maquilho todos os dias. Bem pessoal, já estou aqui com a Vanessinha. Já estivemos a fazer uma avaliação e a Vanessa concorda comigo, o meu lábio de baixo, o contorno é quase inexistente, mas acho que sou uma boa candidata, correto? Por isso vai ficar meio um contorno super natural e realmente quando tivés cicatrizado, estás sempre bem. É isso. Está sempre bom, está sempre bonita. Eu sinto sempre a necessidade de estar sempre a pôr o bato é exatamente por isso, porque não tenho muito contorno. É realmente a tua cor, para a cor natural, parece que é quase da mesma cor de pele. Porque aqui o objectivo não é tanto pôr a cor imitável à toa, é mesmo dar um contorno natural. Exato. A Vanessa achava que eu tinha base nos lábios, então começou a tirar ela assim, vou-te retirar aqui a base. E eu, ok. E ela começa a tirar assim, mas os teus lábios não têm muita cor. Portanto, vais ver, eu acho que vai fazer uma grande diferença mesmo. Neste caso sim, porque não é tanto para dar volume, é mesmo para dar contorno. Exato. 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 Já temos aqui o desenho final, não vai ser esta a cor, mas é simples, então só a diferença. Bem, estivemos a ver qual é o tom que vamos escolher para mim e vamos aqui para o mais clarinho, que é o tom mais próximo de uma tom de lábio. Eu depois não vou ficar com esta cor assim tensa no lábio, vai ficar mais desvanecido, diria, sim, desvanecido. E a ideia é mesmo ficar do tom mais natural possível. E aí E aí Eu Eu Tu Eu 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 Bem, que diferença A diferença de um lado Feito Ai fica tão giro Tá tão lindo Vanessa Está tão natural Adoro Passar umas horinhas e é este o resultado final Ficou tão lindo A cor está super natural Ela ainda vai desvanecer um bocadinho Cerca de 40% Sim E ficou mesmo bonito Veja só o meu lábio Finalmente em contorno Aqui em baixo então nota-se uma diferença Gigante Porque em cima até tinha um bocadinho Mas aqui em baixo está mesmo top Está muito giro Estou super contente, não posso rir muito Porque ao sorrir, ainda tenho um sorriso assim meio disformo Porque ainda estou há 50 dias E também estou um bocadinho inchada Que ainda foi há algum tempo Mas ficou tão lindo Obrigada Vanessa Estão lindos Já sabem pessoal Se quiserem ficarem com uns lábios assim bonitões Venham aqui a Vanessa Eu vou deixar depois aí na descrição Todas as informações Porque sério Eu vou pôr um antes e depois Depois vocês vão ver se não faz totalmente a diferença Mas estou mesmo mesmo contente Óbvio que depois partilho com vocês também Como é que é a cicatrização Porque é sempre um bocadinho diferente Do que o resultado assim ideal Já é o dia seguinte pessoal O que significa que é o primeiro dia de cicatrização Eu não estou com dor absolutamente nenhuma Mas aliás ontem também não senti dor Obviamente que os lábios estão um bocadinho mais sensíveis Mas eu hoje de manhã quando acordei Parecia que tinha assim uma leve crosta Já no rebordo da boca Principalmente no superior Mas depois quando eu limpei Eu limpei com um bocadinho de água e algodão E quando eu limpei Vi que era apenas o excesso da tinta a sair Tal como acontece nas tatuagens Portanto Nada de preocupante Apenas limpei E depois passei então O hidratante que a Vanessa me deu Porque ela deu uma bisnagazinha Para eu hidratar os lábios Apenas com esse produto Durante estes primeiros dias Depois posso começar a utilizar glosses Ou hidratantes de outras marcas Mas este é então o resultado dos lábios No primeiro dia Uma coisa que eu sinto é que eles já desincharam muito Porque eles ontem ficaram muito inchados Obviamente o procedimento E o lábio de cima está claramente Com mais preenchimento do que o de baixo O de baixo parece que se nota mais o contorno Em si do que propriamente o pigmento Uma coisa que eu também reparei É que a tonalidade da cor mudou ligeiramente Também porque está em fase de cicatrização E a Vanessa avisa-me logo que Durante esta cicatrização é normal Que a cor vá se alterando ao longo dos dias Portanto é super tranquilo O que importa é que depois Esta pelezinha que está aqui Com este excesso de tinta Vá toda sair E depois ficar então com o contorno natural Que é o desejado deste procedimento Já agora aproveito para vos mostrar Qual é a medicação que eu estou a fazer É o Ociclovir E ela é sujeita a receita médica Portanto convém Antes de vocês fazerem a vossa marcação De se informarem Irem à vossa médica e pedir a receita Porque se vocês costumam ter herpes labial Ou se já alguma vez tiveram É muito importante que vocês tomem Para depois não destruir obviamente O trabalho da vossa especialista De micropigmentação E também para garantir obviamente Que o herpes não aparece tão cedo Hoje estou a modo Lazy Saturday Porque ontem fui sair Ontem foi sexta-feira Hoje é sábado E a rostita está mesmo Em modo casa Mas vou então falar-vos um bocadinho Sobre o que é que eu tenho sentido Relativamente aos lábios Basicamente Ontem à noite Quando fui jantar Comecei a sentir o lábio a descamar Uma coisa que eu fiz sempre Durante todo o processo Foi hidratar Ao longo do dia Curiosamente Ela até me tinha passado O nome de uma pomada Que faz exatamente O mesmo que o Bio Oil Mas eu como tinha aqui em casa O Bio Oil Em gel para pele seca Eu achei que seria bom experimentar Antes de comprar Aquela pomada Que ela me falou E realmente tem sido Um milagre O Bio Oil É ótimo para isto Porque ele não só Ajuda na cicatrização Como também hidrata Bastante o lábio Portanto eu tenho gostado Imenso E ele sem dúvida Que ajuda a dar-me Algum alívio Porque eu agora começo A sentir a pele a descamar E também alguma comichão Tal como se fosse Uma tatuagem É incrível São agora 5h57 de domingo Estamos no nosso terceiro dia De recuperação Face ao procedimento E uma das coisas Um dos maiores pesadelos Na micropigmentação Acabou de me acontecer Eu hoje acordei E tinha o meu herpes labial Porque o procedimento É um bocadinho abrasivo Como vocês devem calcular E por isso mesmo Com medicação E com todos os cuidados É possível que ele apareça E infelizmente No meu caso apareceu Mas vamos manter tudo real Porque é mesmo assim E acho que é importante Vocês também terem o meu feedback Visto que eu estou passando Para esta situação Mas até agora O herpes está muito controlado Eu vou vos mostrar Ele está aqui ao cantinho Tem apenas umas pequeninas Borbulhinhas E como vocês podem ver O meu lábio continua a escamar Porque eu continuo a tomar a medicação E a medicação também ajuda A que ele não se desenvolva Muito mais do que isto Apesar dele ter aparecido Que é uma coisa que pode acontecer Mesmo com a medicação É assim um bocadinho Um pequeno pesadelo Mas felizmente está super controlado E ele não se desenvolveu mais Normalmente quando eu começo a ter Ele já Nesta fase Já estaria muito mais Desenvolvido E com aquelas bolinhas Mesmo quase de pus E neste caso Está assim bem Levezinho Hoje é sábado E vai ser o nosso último update Houve alguns dias Que eu não fiz Porque honestamente Eu só me iria estar a repetir Que foi aquele processo Onde basicamente O herpes surgiu Depois ele teve muito calminho E entretanto já cicatrizou Quase na totalidade Assim como as pelezinhas também Já desapareceram todas Portanto Eu diria que Nesta semana e meia O meu lábio está totalmente cicatrizado E este é o tom final dele É super bonitinho Eu estou tão tão feliz Porque eu não tinha cor Absolutamente nenhuma Aliás É provável que eu tenha ainda Uns restinhos de base Portanto eu vou mesmo Com um cotonetezinho Limpar aqui o lábio Para vocês verem o resultado final Nesta fase eu já posso também Utilizar batom Que é uma coisa que eu Ainda não tinha feito Estava sempre A utilizar glosses Portanto Eu quero que vocês Vejam Ficou este tom arrosado Que é muito semelhante Ao meu tom natural de lábio Aqui do interior Foi a cor que a Vanessa Achou que seria mais apropriada No meu caso O herpes ainda Está aqui Assim só com umas pelezinhas Mas já está Praticamente cicatrizado também E ele ficou muito controlado Por causa da medicação Portanto ele nunca evoluiu muito E foi apenas hidratar muito bem Os meus lábios aliás Andam muito hidratados Porque como tenho feito Bio oil Eles andam impecáveis Estão super suaves E este é então o resultado final Da micropigmentação Nos meus lábios Eu estou mesmo Muito, muito feliz Aliás Se vocês forem ver Vídeos meus anteriores Eu quando Não estava a utilizar Batom nenhum Ou até mesmo base Estava com zero make-up Os meus lábios Eram realmente Muito sumidinhos E não tinham quase Contorno nenhum E graças a este procedimento Mudou muito O meu dia-a-dia Eu hoje em dia Nem utilizo tanto Nem sinto tanto A necessidade de contornar os lábios Como fazia anteriormente E para além disso Para aplicar Até mesmo o gloss Que é uma das coisas mais básicas É maravilhoso Porque eu já tenho um contorno E já tenho uma base de lábio Que me permite Fazer as coisas De uma forma mais bonitinha E mais certinha Portanto Sem dúvida Que eu amei o resultado final Estou super super contente O procedimento também Foi super tranquilo Até mesmo o pós Foi chato Porque apareceu o herpes No meu caso Mas era uma coisa Que poderia mesmo acontecer Mas a medicação Controlou bastante bem o herpes E eu não passei De todo mal Não precisa desovirar Que se não precisa Nada dessas coisas Foi apenas hidratar E continuar a tomar a medicação E ele acabou por desaparecer Eu paguei 197 euros Para este procedimento E sem dúvida Que fez toda a diferença Na minha vida E para todas as pessoas Que querem dar mais cor Para os seus lábios Ou até mesmo Para quem não tem contorno E definição Tal como eu não tinha Eu acho que é uma solução Muito eficaz E que para além disso Tem uma durabilidade Muito fixe Porque pode durar até 2 anos Por isso Só daqui a 2 anos Se tudo correr bem É que eu vou ter que dar retoques E ter que refazer os lábios O lábio ficou perfeitinho Aliás a Vanessa disse-me Que é muito raro Ter que dar retoques nos lábios Eu vou deixar a informação Da Vanessa aqui Na descrição abaixo Caso vocês tenham interesse E passem pelo Instagram dela Porque ela tem lá Imensos trabalhos É assim quase como se fosse O portfólio dela Portanto vocês conseguem ver Todos os procedimentos Que ela faz E também os resultados Dos mesmos E por hoje é tudo Mais uma vez Espero que vocês tenham gostado Deste vídeo Que tenham gostado De acompanhar Esta minha jornada E é claro Vemo-nos então no próximo Beijinhos Tchau Tchau